Comecei a tempo trabalhar na estrada O meu caminhão é minha morada Na sua cabine eu faço pousada Se a estrada é lisa pro carro rodar Eu ponho as correntes pra não derrapar Vou cortando o chão até onde dá E se o carro atola não pego forçar Eu tenho um chicão que é pra levantar E com o enxadão começo a prainar Eu faço uma estiva sem me lamentar Com uma reduzida eu saio de lá Eu só viajo a noite e esta é minha sina Tenho um bom farol pra cortar neblina E se chove muito abaixo as cortinas O gigante roda pra onde se destina Eu já fiz direta do rio Anondrina Fui a Blumenau em Santa Catarina Eu fui de Goiás cortando as campinas Pra Belo Horizonte, capital de Minas Eu faço transporte seja pra onde for Fui de Porto Alegre pra São Salvador E de Curitiba transportei valor Rumo a São Paulo cortando o interior Eu tenho cuidado não forço o motor E não piso muito no acelerador Viajo sozinho sem nenhum temor Confém São Cristóvão que é meu protetor Melhorаю dez Vamos lá Vai Vamos lá Vamos ali